Quem é pai ou mãe tem a preocupação quando os filhos saem, né gente? O pessoal fica preocupado ali, ah, meu filho saiu, pra onde vai? Tem que ter cuidado, porque muitas vezes o perigo tá dentro de casa e a gente fica achando que tá na rua. A gente acompanhou essa semana dois casos de abuso sexual contra crianças. Uma que gravou o padrasto tentando assediá-la e um estuprador em série que foi preso. Ele estuprava não só, só menores de idade, viu? Ele tinha aí essa classificação, escolhia porque eram menores de idade. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a psicóloga Rebeca Brandão e quero saber dela. Rebeca já deve estar aqui? Oi Rebeca, bom dia, tudo bem? Tudo bem. É um assunto difícil, mas a gente precisa abordar, a gente precisa falar sobre isso. Eu queria começar te perguntando o que os pais precisam observar pra que a criança não esteja à mercê de abusadores. São sinais? Primeiro tem que ter uma conversa, tem que ter uma orientação? Bom dia, sim. É importante que os pais tenham atenção com a criança, pra observar se ela vai apresentar mudança de comportamento, né? Na presença de alguma pessoa, em algum ambiente diferente que ela frequente. É importante observar se ela vai apresentar sinais de tristeza, como essa criança está se relacionando com as pessoas da família. Pois é, justamente isso que eu queria entender. Que tipo de sinais essa criança pode apresentar? Às vezes é uma criança mais animada, mais espuleta, ali fica mais quietinha, ou seja, a mãe já percebe que tem alguma coisa errada. Eu sei que a questão de fazer xixi na cama, por exemplo, é um alerta também pros pais, né? Que tipo de sinais? Isolamento dentro de casa, mudar o comportamento com algum componente da família. A criança pode ter nurese noturna, apresentar ecopresa, então ela não segura mais as fés, a diferença do andar dela, não é? Então, são sinais muito específicos que podem ser também sutis. Por isso é importante ouvir a criança, manter uma relação afetiva, que faça com que ela tenha confiança nos seus cuidadores para dizer se ela vai estar ou não sujeita a qualquer diferença de comportamento no dia a dia. Estou nervosa. Claro, acontece, fique tranquila. Se até a psicóloga fica, imagina a gente. Eu sei que os pais também têm essa dificuldade, às vezes, de abordar esse assunto com as crianças, né? Às vezes a criança é muito pequenininha, o pai ou a mãe não sabe como chegar e abordar esse assunto. É nessa hora também que entra o seu trabalho, eu imagino. O pai ou a mãe pode contar com a ajuda de um psicólogo para abordar esse tipo de assunto com a criança, né? Com certeza. Com psicoterapia ou se a criança apresentar algum sinal diferente ou falar sobre algum toque que ela sofreu, pode procurar a delegacia de proteção à criança e fazer a denúncia para que a gente investigue, averigua e todas as questões, todas as pessoas possíveis que podem ter feito isso com ela. É necessário que a gente ouça a criança, a gente ouça os sinais da criança e, para isso, a gente tem que ter atenção ao comportamento dela, dar afeto para ela, para não abrir espaço, para que esses abusadores tenham esse espaço, compreende? Porque eles entram de uma forma sutil, suave, principalmente quando é dentro de casa e eles vão ter acesso à criança várias vezes. Então, a criança tem que ter confiança em seus cuidadores para procurar, entende? Para falar sobre isso, para falar sobre um toque que ela não gostou, as sensações diferentes que ela teve. Então, o afeto, o carinho, o cuidado e a atenção aos comportamentos da criança são muito importantes para que a criança seja protegida. E é um dever dos cuidadores isso. Isso que você falou é muito interessante, porque em quase todos os casos que a gente vê, são pessoas de dentro da casa dessa criança, são pessoas do convívio dessa criança. E muitas vezes esse abuso, ele vem ali acompanhado de uma ameaça. Não conta para a mamãe não, que senão eu vou fazer mal para a sua mãe. E não é isso que acontece, mas na cabecinha da criança ela não entende, né? As crianças e também adolescentes de 12, 13 anos, eles são grandes os adolescentes, só que a mentalidade é de criança ainda. Eles estão aprendendo a diferenciar o certo do errado. Então, quando esses abusadores atuam e eles começam a tocar levemente, elas veem como carinho. Tem pesquisas que mostram que crianças de 11 anos, grávidas, não sabem por quem engravidaram. Então, aí você vê a inocência da criança e do adolescente e como eles são algo fácil. Por isso, a relação afetiva e a atenção ao comportamento da criança são uma coisa que os cuidadores têm o dever, o dever de se atentar. Essa atenção do pai e da mãe ali, a criança, a entender, meu filho não é assim, está tendo um comportamento diferente, opa, alguma coisa está acontecendo, isso realmente faz toda a diferença. Obrigada, viu, Rebeca, pela participação, foi excelente. Obrigada. Obrigada, valeu.